Olá, somos do Instituto Dachê e hoje vamos gravar um vídeo tirando algumas dúvidas que recebemos por e-mail pelo canal do YouTube e pelos nossos alunos. E dessa vez a dúvida é do Henrique. É obrigatório o uso de espalheira? Então, não é obrigatório, mas com a tecnologia e passados os anos, a espalheira traz alguns benefícios de conforto. Mas tem que saber usar a espalheira também, porque se você usar de uma forma errada, vai prejudicar a sua coluna também. E tem como tocar violino sem espalheira, mas depende muito do seu corpo, depende muito da forma que você está segurando. Então, é diferente a técnica sem espalheira. Sim, temos um vídeo no canal que fala justamente sobre espalheira, inclusive como ajustá-la. A gente vai deixar aqui em cima, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigado, hein? Obrigada. Até a próxima.